Itacara Pois em tudo nessa vida se conquista com dinheiro Sua ganância vai baixar outro terreno Pois em tudo nessa vida se conquista com dinheiro Aoê, 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 aoê Eu só quero ter na vida o direito de viver E aoê, 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 aoê Eu só quero ter na vida o direito de viver Viver é sempre um arte Hoje a humanidade procura alegria E abre a pele branca, vem mostrar É preciso bem estar, mais qualidade de vida Lazer, saúde, paz, educação Essa é uma reflexão, esse é o nosso ideal Leão guerreiro mostra a força e vai à luta É a garra de quem busca igualdade social O povo está em festa, vem sambar É Leandro colorido, essa festa vou voar O povo está em festa, vem sambar É Leandro colorido, essa festa vou voar Não quero ver mais pobreza Nem tão boa natureza, sofrendo tanto mal E aqueles que só pensam em lucrar Um dia vão ter que mudar pra fazer o povo sorrir E quem tem fé, não perde a esperança De ver a vida melhorar Sua ganância vai baixar outro terreiro Hoje em tudo nessa vida se conquista com dinheiro Sua ganância vai baixar outro terreiro Hoje em tudo nessa vida se conquista com dinheiro Aoê, 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 aoê Eu só quero ter na vida um direito de viver Aoê, 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 aoê Eu só quero ter na vida um direito de viver Não quero ver mais pobreza Nem tão boa natureza, sofrendo tanto mal E aqueles que só pensam em lucrar Um dia vão ter que mudar pra fazer o povo sorrir E quem tem fé, não perde a esperança De ver a vida melhorar Sua ganância vai baixar outro terreiro Hoje em tudo nessa vida se conquista com dinheiro Sua ganância vai baixar outro terreiro Hoje em tudo nessa vida se conquista com dinheiro Lá, aoê, aoê E aí